Este legal vai ser sobre niques e verdades, sobre palavras passos e o processo de autenticação. Ouvem bem todos? Não? Então, para baixo. E agora? E agora? Pronto. Matemática e estatística. Preparados? Pode ser? Pode ser. E eu vos pedi uma coisa, ao contrário das outras sessões, que basicamente as perguntas estão reservadas para o fim, se tornávamos isto interativos, para não ficarmos a adercer. Então, como estava a dizer, isto é sobre niques e verdades, sobre palavras passos e o processo de autenticação. Esta vai ser a agenda. Uma pequena apresentação. Uma coisa que provavelmente já não vocês sabem o que é que é autenticação, mas... Eu tenho que partir de princípio que pode haver alguém que não saiba. Autenticação e autorização. Métodos de autenticação. Ameaças no processo de autenticação. Saio depois de um pequeno jogo sobre niques e verdades sobre palavras passos. E uma demonstração de um produto desenvolvido por mim, que ainda está na fase de protótipo, mas funciona. E é o Windows. Não, não sei mais. De dois, sete e quatro de ano. Que resolve parte das questões relacionadas com o ato das palavras passos. Queria também aproveitar e agradecer ao Tiago, por me ter convencido a vir. E a organização por ter este convite. Quem é que eu sou? Jorge Moura. Jorge Moura. Naturalidade Porto. O meu primeiro computador, Timex Sinclair. Vamos situarmos relativamente à idade. Profissão, destruidor de software. Ou então, SKA. Tester, que me queiram. Tenho que pôr algumas certificações para não ficar assim a destoar o mundo dos observadores. Aquela que mais me... Que tenho mais carinho é o MVP, o Windows, que é um programa da Microsoft. Que tenta distinguir pessoas em determinadas áreas. No meu caso, a minha área é o Windows. E ao contrário do que todos acham, eu acho que o Windows é fantástico. O problema não é da ferramenta, mas sim de quem a utiliza ou de quem a configura. Só a minha oportunidade. Vamos então dar início. Não concordo com o que o Windows é uma plataforma gestal. Dá-lhe um trabalho. Se não tiver o RDP a ver. Mas as outras áreas não é coisa. Vamos fazer as leiras. Não, não. Para que eu não tenha que usar essas. Mas o próximo, todos ganham dinheiro à conta do INS. Para que os INS não tiverem que ver. Pronto. Esta questão da autenticação, infelizmente, é transversal. Tivemos conseguido. É aí pelo menos um ponto. Um ponto de consistência. A autenticação é simplesmente o ato de estabelecer ou confirmar a identidade de algo ou de alguém. Ou seja, a veracidade e a autoria de alguma coisa. Esta questão de autenticação é muito relevante, principalmente na cultura ocidental e moderna, no ponto de vista dos negócios. É inconcebível. O nosso mundo fazemos, em termos de relações comerciais, quando uma das partes não tem conhecimento da outra parte. Vocês não se sentem confortáveis em colocar o nosso cartão de crédito numa página que vocês não têm a certeza de que é a empresa correta. Do mesmo ponto de vista, uma empresa que tem um portal que comercializa produtos, também não está muito descansada em enviar-vos o produto, sem ter a certeza que vocês são quem dizem certo. Como é que se valida, então, a identidade de alguém? Se eu, portanto, perguntar qual é o seu nome? Oscar. Oscar. Ok. Temos aqui o Oscar. Já temos aqui uma identidade. Mas, neste momento, se me tivesse respondido, por exemplo, Joana, se calhar, se calhar eu desconfiava da identidade. Mas respondeu o Oscar, portanto, eu até passei a acreditar, só com este fator, só com esta resposta, passei a acreditar que, de facto, se calhar, provavelmente o primeiro nome, o segundo, será Oscar. E como é que nós, no mundo real, conseguimos tirar este mundo físico, conseguimos tirar estas conclusões perguntas sobre esta pessoa que se chama Oscar. Isto é suposto ser interativo, portanto, quero... Pode escolher o BI, ou seja, pedir a uma entidade externa que identifique, ou certifique, que, de facto, se chama Oscar. Por exemplo, posso conhecer alguém, posso conhecer alguém que o conhece, assim, sim, aquela pessoa se chama-se Oscar, eu ando aqui na escola, é verdade. É verdade. Eu queria aqui levantar, queria aqui levantar um pouco. Estamos aqui todos sentados e parece-nos óbvio que não se chama Joana, não é? Que se deve ser... Que o ar vasco e o ar-ma-ris, que é... Mas isto parece simples, não é? E óbvio de se conseguir. No entanto, no mundo eletrónico, isto é um bocado mais complicado de se conseguir. E porquê? Porquê é que isto é mais complicado de se conseguir verificar a identidade de alguém? Para começar porque não se tem proximidade. Ou seja, não vejo quem está do outro lado e não vejo quem estou a tentar identificar. Exatamente. E é isto que este desenho significa, nós estamos a pedir uma máquina para validar através de outra máquina a identidade de alguém. E isto é o que faz com que este processo de autenticação seja um grande desafio e eu vos abelos para quem tem que confiar no negócio nesta questão. Só um mini slide, só para relembrar que a autenticação e a autorização não são a mesma coisa. Normalmente, a autorização é uma consequência de a autenticação e a autorização é basicamente que tem que pôr ao objetivo verificar a permissão de alguém ou de algo. ou seja, depois de se validar a identidade, conseguir-se verificar se pode ou não pode e se o que está terminado, terminado ou para a sequência. Tecnicamente, a Aze 1 e a Aze 2 são juntas. Métodos de autenticação. Já falamos há pouco sobre esta questão. Algo que só eu sei, portanto, é algo que está na minha cabeça. Tipicamente, associamos isto a uma palavra-passe. Vamos ver aqui algo brasileiro à senha. Algo que só eu tenho, algo que é meu, pode ser, por exemplo, um smart card. Ou algo que só eu sou, portanto, alguma coisa que é parte de mim, portanto, a minha versão digital, em ilhas, de altura, peso, whatever, seja o que for. Qual dos métodos de autenticação é mais seguro? Sozinhos? Exatamente, todos eles separados são fracos. Agora, se aqui são lenta-los, não põem a força. Não, não põem. Você concorda? Não. Se os eles são fracos? Não, não. Então, é bem. Não, eu acho que todos os corpos, pegando o contexto, o ser, o ser é mais forte. O ser é mais forte. O ser é mais forte. E podemos sempre retirar o polegar da pessoa e andamos com o polegar de lado para o outro e basta sempre nascer essa pessoa. Mas a gente sabe que, de forma isolada, o algo que só eu sei é mais facilmente obtido do que o algo que só eu sou. Porque, é assim, também é possível obter o algo que só eu sou. A questão é tudo bem-estar. Não, não. Mas isso é algo que só eu sei. Então, isso é o primeiro. Mas a gente já é um problema. Algo que só eu danho, pode ser roubado. Quem pode ser roubado? Pode ser roubado. Algo que eu sou é difícil de roubado. Não, não é fácil. Sim, depende do que é mais. Eu acredito. Mas não achamos que é mais difícil do que algo que só eu sei? Não, digamos que o que eu sou é difícil de roubar sem o teu conhecimento. Mas o que é fácil de roubar é que eu sou. Não. Um escandilho, isso é fácil de roubar. É pá, é escandilho, é possível. Ou então, estamos a falar um vírus de complexidade completamente diferente do que igualado. Não tem que porquê nem digitalizar. Exatamente. Não tem que porquê nem digitalizar. Não tem que porquê nem digitalizar. Não tem que porquê nem digitalizar. Sim, mas a pergunta foi, se eu olhamos um pouco isolado, não é? Se apenas um dos fatores serão todos iguais. Quanto mais pudéssemos voltar mais escuro a ficar, que a questão é se é viável usar isso tudo. Pois ninguém usa realmente acesso a usar. É mesmo. Esse é o ponto bom de nós vamos a seguir. Então, separadamente, a força é evidente. Não tem umas vantagens. Não é, não é. É a minha opinião. Um fingerprint é mais seguro do que uma password, um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Um, dois. Mas que não seja um dispositivo em si que está a tentar alunificar. Mas é muito mais fácil de mencionar um dispositivo que acredita que é uma coisa que a gente não usa. Num contexto que eu só posso usar o que eu sei, o que é que me interessa a minha fingerprint? É. Claro. É. 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 Daqui o que eu acredito é que todos nós têm vantagens ou vezes vantagens. De uma forma genérica, e de uma forma genérica, e na minha opinião, nós podemos massacrar-me lá fora. Todos eles, sozinhos, têm uma força equivalente. A grande vantagem destes métodos de autenticação ocorre quando eles são misturados, ou seja, quando se usa mais do que um fator de autenticação. Por exemplo, no caso, um outro por exemplo dos maiores que mais viável há, como o caso do multibank, que é um exemplo simples que toda a gente conhece dos fatores de autenticação. portanto, é algo que só eu sei, portanto, que é um PIN, que só tem quatro números, portanto, dez mil combinações, uma coisa extremamente básica. O qual que só eu tenho, que é um cartão, que também, roubar ou duplicar no cartão é coisa mais linear do que não é. Mas os dois juntos, os dois juntos, são melhores do que eles separados, ok? E mesmo que não quero dizer qual é, qual deles é que é melhor, tudo depende do contexto que estivermos a falar. Mas ainda bem que interagimos e que gerou aqui algo muito bem. Estas são algumas das ameaças mais comuns, mais típicas, do processo de autenticação. A primeira, eu já tinha a respeito de intuição feminina, mas pronto, disto. Porque só temos aqui uma mulher ou duas. E a Joana. E a Joana. Portanto, em termos, teria talvez palpite, é um termo mais correto que o palpite, ou o palpite informado. Os keyloggers, acho que posso dizer o que é que são, não é? Acho que a gente sabe o que é que são keyloggers. O menu, ou browser em Google, portanto, quando se consegue, de alguma forma, capturar, manipular, usar a informação que está em trânsito relativamente à autenticação. O phishing, portanto, vai estar a convencer alguém de bom grado, sem conhecimento, que dê as credenciais corretas de acesso. Ataques de oportunidade. Aproveitámos, estamos atrás de alguém e vemos a password, ou alguém abre um auto-nube para ver a password, e nesse momento recebe-me várias, ou se que aproveite. Então, este é um passo de erro. Ou, então, a força bruta. Eu consigo usar esta questão da força bruta, tipicamente de duas formas. Ou com base de algum padrão, portanto, será com base municionada, ou então, justificando as tentativas de combinação. Isto aqui é um pequeno gráfico. Houve uma série de estudos que foram feitos, quando, com as palavras de passe recolhidas pelos . Houve uma série de análises sobre como é que eram construídas as palavras de passe. E é sempre interessante depois de ter uma base de acesso menor, olhar e perceber a convidência dos utilizadores. Por que é que eu estou aqui a insistir já agora nas palavras de passe, porque há pouco o que eu peguei ali na sequência. Apesar de sabermos que existem outros métodos mais seguros, desde certificados, multifactores, por que é que recorrentemente nós baseamos o acesso a uma autenticação em palavras de passe? Nós sabemos que isto é fraco e continuamos sempre, 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 sempre a fazer a mesma outra coisa. Ou a maioria do planeta Terra continua a usar este tipo de aplicação. É simples, extremamente barato. Este é um programador por serviço. É extremamente simples. Estamos aqui numa plantinha de programadores. Eu estou habituado diariamente. É insultado. Não é propriamente insultado. Mas, a grande parte das vezes parece que estamos, apesar de estarmos a trabalhar na mesma empresa para os meus objetivos, parece que estamos em sítios diferentes. Portanto, tem alguma vontade para dizer mal dos programadores, mas também tem vontade para dizer mal dos meus testes. Portanto, estamos basicamente metidos. Se tiverem aqui programadores, não levem a mal. É só um teste a prestar. Voltando aqui, então, para a questão das palavras de passe. O que é que nós vemos aqui? Só mais uma nota. Eu sou de autónomo, portanto, este gráfico é espetacular. Vou recorrer às pontuações e vou fazer o sentido de conteres de voz, que é para não me perder. 14%. 14%. E, se quiserem ver, está bastante interessante. Este é só um dos gráficos, dos muitos gráficos que existem neste artigo. Portanto, 14% das pessoas, dos utilizadores, escolheram para a sua palavra passe o nome. O nome. Pode ser o próprio nome. No meu caso seria Jorge, por exemplo. Porto. 8% decidiu escolher o nome do local. No meu caso seria, por exemplo, Porto. 25%, portanto, é uma enorme fatia, escolheram uma palavra do dicionário. No meu caso seria Porto. Podia ser. Não. Mas, por exemplo, campeão. Ou então, se eu quisesse atualizar isto. Gatum. Atualizar isto. Anualmente podia desenvir campeão. E com o ano alterava a palavra passe. Era o momento. Agora conseguia. Morre a ver toda a gente. Os fatores de percento seguintes. Os fatores de percento seguintes. Os fatores de percentos. Usaram duas vezes. Duas vezes a mesma palavra. Por exemplo no meu caso. Jorge, Jorge. 2,7. Ah, desculpem, desculpem. Estes 4%. É números. São números. Usaram números. Simplesmente números. Exato, e esses são os mais fraculhos, os mais elaborados vão ter 8, por ordem de suspensão, que é para não suspensão. 2.7 duplicaram para lá, portanto Jorge Jorge, 2.6% utilizaram uma frase pequena, por exemplo, o e-mail, FKP is the best, por exemplo, é só. Os 2.7 é aquele e-mails, ali está o legendado de formação do e-mail. Por laranja. O e-mail. Obrigado, mas acredita que sou puramente notorista. Isto é complicado, é muito complicado. Mas também estamos ali na fatia pequenina, portanto, e agora são os menos, digamos assim, os menos frequentes. Portanto, temos dentro do e-mail, portanto, utilizar o e-mail como e-mail, igual a password, uma vez mais uma boa forma de nos lembrarmos. Portanto, as frases curtas, padrões no teclado, o query, por exemplo, será um dos mais famosos, ou o nome do portal. E depois, um terço, um terço dessas palavras passas, aparentemente, não têm qualquer tipo de parada. Por que conclusões é que podemos criar aqui, rapidamente? Pelo menos tinha uma política. Não deixem lá, a password é branca. Quais? Não tínhamos essa, exatamente. Ou seja, grande parte delas, grande parte delas, se juntarem o nome das pessoas, os nomes dos lugares, provavelmente parte delas poderão fazer parte do dicionário. Pelo menos do dicionário, de jeito, fazem com certeza, fazem com certeza parte. Portanto, sem grande esforço, sem grande esforço, temos mais limitados utilizadores, como passadores que nós designamos fracas. As palavras passas baseiam-se em nomes e ou padrões memorizáveis. É uma das conclusões a tirarem-se daqui. A segunda ilação é que as palavras passas, por serem aleatórias, são praticamente inexistentes. Isto não está demonstrado propriamente neste gráfico, mas vocês sabem, vocês sabem, só uma vez tiveram acesso uma das outras palavras passas, que passas fortes aleatórias são um bicho raro. E quando nos parecem aleatórias, se nós conhecermos até a pessoa, aquilo até nos faz algum sentido. Pode ser, por exemplo, sei lá, o nome da nave espacial, ou o nome do filme, ou qualquer coisa assim do género, da nave espacial. Da nave espacial. Mas da nave, da nave, caia na parte dos números. E as tentativas de ofuscação ou de fortalecimento recorressem a padrões previsíveis. Por exemplo, nos sítios onde existem essas políticas, estatisticamente está provado, por exemplo, que a maior parte das palavras passas, a primeira letra é maiúscula. Porque é assim que nos ensinaram na escola, começamos uma frase com maiúscula. E, como somos obrigados a usar números, também usamos o número que nos ensinaram em primeiro lugar, que foi o número 1. Portanto, se vocês fizerem uma intraspecção, vão ver que, se calhar, algumas pessoas estarão aqui nesta sala, o primeiro caráter há de ser maiúscula, e um dos números há de ser o número 1. E, depois, temos outros padrões. Por exemplo, o do águia rouba, o óleo zero, mas assim, o género. Dúvidas até aqui? Pronto. Isto não quer chegar a andar rápido mais. Eu estive a cortar alguns slides para compensar a apresentação isto da anterior e, afinal... Pronto. Então, esta é a parte onde fazemos aqui um pequeno jogo, para aferir os vossos conhecimentos de vaga sensibilidade. E estas frases que estão aqui entre aspas, são frases que já ouvi, que têm diversas questões, são pessoas da área, do informático, que têm diversas questões finais, seja o que for e queiram, e queriam a vossa opinião. E a frase é a seguinte, a minha palavra passa é segura, porque usa símbolos, números e caracteres especiais. A frase falta complemento, que interessa ao velho. Estudia-nos da vez, o menino chegou a parte da matemática, agora é só o tamanho compacto. O tamanho e a falta complemento. E vai ser uma representação. Neste caso não é um focado no meio de transporte, só mesmo na questão de tempo. Portanto, temos que aumentar o tempo, aumentando o tempo, não é um focado no meio de caracteres e no meio de dados. Exatamente. Há palavras passas que não são cracáveis. Cracáveis? Não, todas elas são cracáveis. Sim, o tempo pode ser... Exatamente, todas elas de facto são cracáveis. É tudo uma questão de tempo. E o truque aqui, de escolher uma boa palavra passas, é escolher uma que memore exageradamente demasiado tempo. Mas isso também não abre e não abre. Depende de uma série de coisas. Nomeadamente, se esse é o ponto de entrada. Eu como tester, quando vejo um sistema, logo no passo-for, eu não vou tentar passar, vou tentar passar à frente daquilo, que é a parte mais fácil. E só depois, em último recurso dizer, ai, de facto, tem que entrar mesmo por aqui. Então, eu ia começar a pensar nas palavras passas. Professor, eu quero que as palavras passas têm vindo a ser producidas no interno, que é diretamente relacionado com o que passamos por hoje, ao dia, hoje em dia. Temos que aumentar o número de caracteres, porque no passo-for, do 12 para o 4 caracteres, se ele era há 20 anos, ali que acaba o próximo dia, com o tempo, mesmo por um botar, que nem se quer que se não. E hoje em dia, é no que pode mudar a mão do outro dia. O poder de computação tem vindo a aumentar. Aliás, há um projeto, não sei se vocês já viram, era a NSA. Vamos fazer isso para construir um novo, um novo data center, com o objetivo de precar, aquilo que capturaram há 10, 15 anos atrás. Com o poder de computação hoje, passa a ser, de facto, viável, conseguir receber as respostas em tempo útil. Então, a primeira pergunta, é qual é o password mais seguro? A 1 é mais do que? 1 ou 2? A 2? A 2 inclui os pontos todos? Sim, as pessoas. A 2 é mais do que? Tem mais entropia. Ainda bem que não trouxe prendas para oferecer aqui esse resultado. Ok, então a primeira, comprimento 8, entropia 95, isto, assumindo 1 bilhão de tentativas, quase 100 bilhões de tentativas por segundo, então estamos a falar aqui de computação paralela, super, super, super forte, teríamos qualquer coisa como 1.12 minutos para esgotar a tabela completa, tendo em conta dois estes caracteres e o comprimento. Outro, apesar de aparentar ser mais simples, na verdade é mais forte, e porquê? A grande diferença é o comprimento. Isto aqui também pressupõe que estamos aqui só no cenário de força branca, ou seja, nós não sabemos, não temos o tal intuição ou o palopite, sobre o qual será a possibilidade. Temos que de facto desbotar todas as combinações possíveis. Jorge, deixa-me uma coisa, qual é a tua razão para a intropia ser 95.1 e 85.1? Tem variabilidade, tens caracteres... Mas não sabes à partida, portanto... É assim. Exatamente. Ou é configurado no sistema. Exatamente. Exatamente. É a intropia calculada pelo número de caracteres amizantes. Sim, mas à partida, o que estou a dizer é à partida. Quando estás a fazer ataque de força bruta, não sabes. Portanto, tens que ir sempre a entrar com o espaço. Portanto, o que eu digo é que o ponto 2 demora mais do que aquilo. Portanto, não vais testar só os caracteres, os primeiros, as coisas e pontos. Vais testar todos os caracteres que quiser. Poderíamos saber que alguns sistemas, quando vamos criar, definir a nova base, dizem-nos explicitamente, por exemplo, o meu banco diz-me que eu só posso usar números. Sim, aí que sabes à partida. Mas aqui estamos, esta parte é análise. Seminêntro que é igual, seja direto, ou outra. É essa a questão. Pronto, mas exatamente. Se essa partíssemos do José, mas aqui não partíssemos do José, partimos já de quais são as palavras para a acima e para a sorte. E outra é chave, portanto. Nós já sabemos qual é o output ideal. Sim, claro que sim. Não vou deixar um pouco nos alcanismos, só pode ser só móveis. Não vou deixar o áudio. Eu vou deixar o que eu digo sempre, os números e caracteres. Na realidade, todos nós são alcanismos. Não vou deixar o que eu estou fazendo. Com 15 anos. Estas são as palavras. Isto é agora. Estamos no... Se queremos a foto, por exemplo... Não, não. Absolutamente não. Não, 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 não. A dimensão é mais importante. Em força bruta, de facto, quando se parte para a força bruta, tenta-se começar com base no alucinante, que é a coisa mais fácil, mais rápida, e como nós vimos estatisticamente, em 50% dos casos até funciona. Depois disso, sobra-nos mesmo a bruta. É até ao fim o deslocar todas as possibilidades. Estes fárgulos aqui também estão feitos como se fosse exatamente, começava-se numa ponta, e era a última que estava correta. Estamos aqui... São 22 anos. Qual foi a vórmula para calçar a entropia? Isto, por exemplo, tem que conformar o procedimento da... A vórmula de cálculo da entropia... É assim, a entropia calculada pelo conjunto de caracteres disponíveis. Neste caso, estamos a partir de princípios, estamos a falar de caracteres latinos, US, minúsculas, letras, aqui nós dizemos letras, temos 26 maiúsculas, temos outras tantas. Temos 10 números, e se for na memória, 30... 33, será? 33 caracteres, digamos assim, que podemos usar. E se somarmos estes valores, dá 95. 35. 38. 39. 41. 41. 44. 45. 42. 43. 44. 44. 45. E aqui, o segundo mito, queria saber se serve a verdade ou não. A minha palavra passa é segura porque é grande. Quando é a definição, não é a definição. A pessoa que está ao lado. A pessoa que está ao lado. Eu não posso responder. Eu penso que também é o que mais influenciado tem na segurança da passagem. Não é para o direito. Não é para o direito, mas tem claramente um fundo de verdade. Na magia, tem um peso, tem um peso, bastante significativo, sem sobreviver. Se tivermos a falar do Windows, e da possibilidade de... Não, mas está bem? Sim, então. E não precisamos operativos. Temos a falar do Windows, porque é assim. Temos a falar do Windows, com o Windows L e N. A Password, na Password de 14 caracteres, ela é partida em 7. E os primeiros 7 e os fundos 7. E, portanto, não é uma Password de 14. Mas, claro. São primeiros 7. Já ouve os 92. Por exemplo. Aqui estão os agnósticos, as sistemas operativos. Estamos só, de volta, a palavra espaço, independentemente do sistema operativo. Mas tem que ser um sistema operativo de óbvio, pode ser. Não pode ser o Nero. Não pode ser o Nero. O Nero. Não pode ser o Nero. Então, a pergunta que vamos reforçar, não é? Mas, saindo do mundo de 15. Qual destas duas, em quem é mais perto? Não, claro. Mas, eu queria-me só dar um exemplo. Se tu não tivesse acesso à tabela da Ashi, e se for uma Password, a incluir Pets, o Nero é que tu não vais comemorar a descobrir. Porém, foi a Pets, ela já está disponível. Se tu não tens acesso a isso. É isso que eu estou a dizer. Mas, vamos aqui voltar outra vez ao tema. Vamos esquecer sistemas operativos. Vamos esquecer a forma como as palavras de espaço são armazenadas. Como é que elas são tratadas em trânsito, em cripturação. Vamos esquecer esses fatores. Vamos só olhar. Só um portanto. Sem só para dúvidas. Porque altera aquela tua assunção que tens ali embaixo. Porque já não consegues fazer isso. No sistema online, não consegues fazer aqueles ataques por segundo. Não, não, não. Claramente que não se consegue. Isto aqui é um ataque offline. Não tem qualquer coisa para contar. Mas isso não é relevante para a questão que está a ser postada. Não, não tem o outro. Está a concordar de um caso específico. Quando o que se está aqui a analisar é o conceito da força da passoura. Não parece a ser usado. Mas o tempo que mora a testar a passoura é um fator relevante. Depende diretamente da forma como ela é a mesma. Mas está ali o fator. Não é problema que é relevante. Mas concordamos, olha, se é irrelevante ou não. Coisas tão simples como, por exemplo, será que existe um número de tentativas que eu possa executar? Sim, mas isso é tão barato que não. Pronto, mas... Porque há muitos tempos que não. Ou seja, isto está a toneladas de fatores que podem fazer variar isso. Da mesma forma que estes 100 bilhões de tentativas por segundo, isto aqui, pelo menos oficialmente, que se saiba, foi um valor exagerável. Isto é um valor exagerável. Isto é um valor para daqui, se calhar, a 10 anos nós temos isto nas nossas máquinas. Mas neste momento, o valor... Vamos aqui só a focar-nos na questão da palavra passa, só na constituição dela. Porque às vezes dizemos que é forte, outras vezes não dizemos que é forte. Vamos tentar pôr... Eu sei que são questões extremamente relevantes, como é que elas são normais, o que vão ver com as suas antes. Tudo isso, tudo isso conta. É óbvio que sim. Nem estou a tentar dizer o contrário, nada parecido. Mas vamos só tentar focar aqui na questão das palavras passa. Então, destas duas aqui, qual é que nos parece mais seguro e porquê? Isto aqui, o que está escrito é chave, usando quatro idiomas diferentes. Não, mas aí temos que usar o mesmo char 7, então para estarmos na mesma base de comparação, na primeira temos que usar o mesmo char 7 que temos na segunda. Sim, mas a questão é só outra, não é? Isto são palavras passa-se de diferença, ok? Não, está bem. Temos aqui dois isentos. É três isentos. Temos a esta e temos esta. Mas então estamos com bases de comparação de char 7. Estamos com bases de comparação de diferentes, exatamente. Então, aqui é o olhómetro. Isso também é resgatório. Ou seja, aqui é o olhómetro, olhando para ali, qual é que nos parece mais seguro? Qual é que é o char 7 da primeira? O S. Não, char 7. Estas a usar os char 7 unicode ou é só asci? Não, só asci. Não, só asci. Mas no segundo não estás asci, não é? O segundo tem coisas que ser asci. Por isso já são char 7 diferentes, não é? O net é qual está a dizer. Deixa eu só contar aqui o raciçudo. Analisando cada uma delas. Temos o comprimento 12 e ali temos metade do comprimento. Que à partida, segundo a afirmação anterior, seria um contrasenso dizer que a segunda era mais forte que a primeira. No entanto, porquê é que ela é mais forte? É mais forte porque tem uma entropia estupidamente maior do que a anterior. E isso faz com que seja exageradamente mais difícil de descobrir, por força bruta, esgotando as combinações. A entropia é para a equipe de uma acima possível, ou seja, como é que a essa reação é para todos os sistemas. E às vezes conseguimos aferir isso. Outras vezes não. A minha palavra passa a ser segura, por isso que posso usá-la em sítios e serviços diferentes. Isto aqui é um exemplo daquela mesma password segura, que o serviço de apoio a clientes fez o favor de mandar, como não fosse a pessoa a esquecer-se, mandou-lhe por e-mail também. Uma vez mais, voltamos à questão, como é que está armazenada, etc e tal. Eu até podia ter aqui o meu passador de 500 caracteres, como é que a gente está armazenada. Isto como é que ela está armazenada. A palavra passa, não está armazenada em texto, claro, logo a segunda. A sua opinião? Já é salvo. Aqui temos uma tabela onde estão armazenadas as palavras passos. Temos alguns padrões engraçados. Amecem isto? 84, 27, tech, não sei alguma coisa. O que é que diz? Basicamente, nos sistemas Windows, aquela parte não está a ser usada. Isto não é, isto não tem nada a ver com o Windows. Isto por acaso é uma consola de SQL, mas... Corre em Windows, mas... Mas isto não é usado em Windows, ok? Isto é MD5, ok? E eu sempre que vejo isto, fico contente, porque já decorei os números, não é? 84, 27 é igual a... Vazio, exatamente. Mas, neste grupo aqui, houve uma pessoa que, de facto, alterou e não é vazio. E é... 1, 2, 3. Pronto. Conclusão. Não é por estar, de facto, só armazenado sem ser um texto claro. Porque a palavra passa... É segura. Mais outro bonito. A minha palavra passa é segura. Porque é complexa. Ok? Quem é que quer se pronunciar sobre isto? Eu não vou definir o que é que significa complexo. Eu não faço as outras... A sua opinião sobre o que é que é complexo. A minha questão também. Que a complexidade vai definir aqui entre... E aí o tamanho é que é bom. Mas aqui vamos-nos a mostrar disso, o máximo de informação que temos aí. Claro. Eu chego à sua vez... Jorge. Jorge. Não é aí. Eu chego à sua vez e digo assim... Qual é a sua opinião? A minha palavra passa é segura porque é complexa. O que é que acha? Isso é informação é insuficiente. De que você passa a dizer? Isso é informação insuficiente para eu poder dar uma opinião valida sobre a resposta. Isso é resposta do consultor. Portanto, se tiver uma vaga, estou disponível. Então vamos aqui. Não vou ser a perguntar. É a sua filha ou o seu filho, por exemplo. Não sei se tem mais complexo. O que é que respondeu? Tem que ser complexa e... A minha passão é complexa. É segura ou não é? É... É... Mais segura que uma bola está a dizer. Mas não... Poderá não ser o suficiente. É melhor do que nada. Você usa isso à tua filha? Ou a filha... É segura ou não é? É... É? Sim. É só o termo complexo. É só o termo complexo. Não. É porque é… Não faz outra palavra é complexo. Só a palavra... Faça outra palavra complexo. Não faz outra palavra complexo. Faça outra palavra complexo. Faça outra palavra complexo. Não faz outra palavra complexo. Agora sabe a palavra complexo. Comparado não existe com o computador, só existe aos humanos. Se existe aos humanos, é verdade. Aliás, este plano de autenticação todo surge. estamos a pedir a máquinas para fazer aquele trabalho que nós estamos habituados em fazer, nós mesmos Outro exemplo clássico disto em que a máquina só vem atrapalhar é o humano é uma coisa tão óbvia para nós dizer que esta pessoa é um ser humano e quanto é que estamos a implementar isto para impedir a automatização parece uma tarefa complexa e eu de vez em quando nesses desafios eu de vez em quando não sou humano eu não consigo ver aquilo eu não consigo escrever muitas vezes porque metemos máquinas no meio do caminho faz com que seja de facto um desafio e esta questão da autenticação é um desafio nós passamos a vir a dizer temos que usar passos pobres passos seguros estamos a evangelizar toda a gente só que não me torna fácil de transmitir o que é que é seguro porque é que é seguro para mim porque é seguro para si como é que é seguro aqui e vimos ao bocado esta discussão porque para outros tem a ver com a forma como ela é transmitida para outros é o algoritmo que é usado isto é muito complexo explicarmos isto principalmente ou então você é usado 99% dos utilizadores no mundo que estão um pouco rifados com estas questões técnicas não querem escrever mais isso eles querem entender e que não sejam chepeados para nada como no Wargames qual era a palavra passos Wargames? já achava não, que seria a palavra passos que seria login Login, nem sequer tinha nessa altura a necessidade que dava fácil. Se virem novamente o filme, vão reparar que só existe. Login. Login é Joshua. Portanto, com o Linux também. Normalmente, a maior complexidade faz com que tenha menor comprimento. E o menor comprimento aqui, o raciocínio que eu estou usando para terminar isto, é que, como é mais difícil de memorizar, tendemos a diminuir o tamanho da palavra-passe. E outra tendência também é anotar. Temos atroladas e atroladas de serviços supercríticos, não queremos dar uma palavra-passe qualquer. E começamos a usar substituições lógicas. Os as pelos arrobas, os zeros pelos os, por aí. E no final, acabam por ser mais fáceis de derrotar do que aquilo que aparentemente pensávamos que era. Muitas das políticas que vemos nas empresas quando implementam este... Uma política de segurança para as palavras-passo. Só fazem isso porque é uma política, no caso do mundo do Windows, que é só, deixa-me-se lá ver. Acho que corresponde a 95% de casamentos. Depois da noite lá. Isto é só uma teada, não é? Não, porque é lógico. Não, mas é que a piada nem que eu partei da realidade. Partiu da... Desculpa. 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 Espera aí, espera aí, espera aí. Se mete futebol, tem uma coisa a dizer acerca do Benfica. O Benfica era campeão quando a televisão era a partir branco. O Benfica era o Benfica. É a altura do 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 Benfica. Com certeza era a segunda. É a altura do Benfica. Mas também era a altura e a fruta era a que eu tinha na mesa. Pronto. Ok. Então vamos... Temos cinco, dez minutos para todos aqui a cenourar um bocadinho. Pronto. Verdades. Aquilo que eu publicifiquei aqui de verdade sobre palavra-passo. O mais importante do que ser um pequeno maior é o português. Eu passo a explicar o português. Nesta altura eu já fiz todos os exercícios que eles fizeram. Quando nos basearmos nos caracteres minúsculos utilizados em UNS, temos 26 caracteres minúsculos, em maiúsculos, estamos muito distantes. Em português temos 35. Portanto, nós deveríamos usar, uma boa dica que podemos dar às nossas pessoas, é utilizem palavras passe, portuguesas. E no Windows dá para forçar? Sim, no Windows é muito estranhamente. O que é que os caracteres portugueses? Pode-se utilizar. O que é que é que a pessoa... Não sabe. Quer que a pessoa tenha um perfeito de títico. Pode-se fazer, sabe-me porquê. Porque ao contrário do que as pessoas... Não, estou curioso. Não, sabe-se que é perfeitamente possível. Porque para a política de segurança funcionar, existe um momento no sistema operativo, em que a pessoa tem interpretada. Existe um momento em que a pessoa, de facto, está em claro. Um momento sim, até desligar a máquina. Não, não não. Sim, sim. É perfeitamente possível, isso que eu estava a dizer. Vamos imaginar que nós, no politico, a palavra passe tem que ter X comprimento, X maiúsculas minúsculas, números, caracteres especiais e outra coisa qualquer. Nesse momento da definição, o sistema, no mínimo os dois, o cliente e o servidor, sabem exatamente qual é a palavra passa. Portanto, é possível, é possível perfeitamente, nesse ponto, manipular-se. Não, isto tem que ser português. Existe... é uma liberdade pública. Mas por acaso nunca vi ninguém forçar exatamente isso. Eu sou apologista de frases de passe em vez de palavras de passe. Temos aqui uma passadora extremamente complexa de numerizar e até de introduzir. É mais lenta a introdução. Enquanto que deixa-me entrar a Zé, vir-me a introduzir. Só por...